30 de julho, 7h40 da manhã Ah, é um calorzinho Dia gostoso pra fazer um treino de moto Meu chapéu Estamos na missão, cedo já Friozinho gostoso Ai meu Deus, amor Você também não pensa, né? Meu olho é de foda Fala gurizada Começando mais um vídeo aqui do canal E hoje, piazada, acho que é o dia mais frio do ano, hein? Estamos aqui em Luzerna, Santa Catarina São quase 8 da manhã Se liga Vamos abastecer de lenha aí os aviários Primeiro, né? Deixar tudo certinho E aí vamos dar uma voltinha de moto no gelo Tá com frio, Laika? Vem cá Vem Que que é isso, velho? Pessoalmente é mais branco ainda Tá aí o melhor lugar pra se esquentar, velho Aqui não passa frio, rapaz Tá cheinho? Cabo mais um, hein? Tudo bonitinho Colocado lenha Bora dar um rolezão de moto agora Vamos acordar Vamos acordar minha cinegrafista ali Vamos ver se vai acordar, né? Piazada, com muito esforço Consegui acordar minha cinegrafista O que que você tem a dizer Acordar nesse frio aí, Dona Ângela? Ah, é melhor ficar na cama Mas tá bom Vamos pegar Ah, velho É só fazer um videozinho E já pode voltar daí Não Ou vai trabalhar depois? Vai trabalhar Sim, tem que tratar os guachos Ah, então tá bom Quero ver, então Então vamos lá Dois mil anos depois Nem a brosa não gosta acordar no frio, velho Eu acho que é você Carro da platina Por causa do gelo A platina é só do gelo A platina é só do gelo Você não quer acompanhar? Vamos segurar o celular Vamos lá ver como é que está a pista? Frio psicológico Jesus, que frio Como é que está a pista? Eu já empurrei a moto Minha mãe O rei 5km abraça pra pegar? Nossa senhora Você é o bicho ao mesmo, hein doido Branco de geada Para que fazer isso? Eu vou citar você A Compréstimos E aí E aí E aí E aí A roca não Andar de moto esquenta Não Ó Então Tô quentinha lá E aí